Eu encontrei um anúncio na internet que prometiu me vender pacotinhos de figurinhas bugados da Copa. Ou seja, pacotinhos que sempre que eu abrisse, eu encontrarei uma figurinha lendária. De início, quando eu vi esse anúncio, eu pensei, mano, de duas uma. Ou é alguém trolando as pessoas, porque não tem como você, de fato, saber se todo pacotinho vai ter uma Legend. Ou é alguém que comprou vários pacotinhos e pesou todos pra saber qual que tem e qual que não tem Legend. O Thiago me mandou esse anúncio. Você vê que o cara já coloca um Legend aqui. E ó, pacote de figurinhas bugados da Copa. Ai, não, Thiago, isso é com certeza trolagem. Pode até ser, mas eu comprei vários pacotinhos desse lote que falaram que é bugado pra gente abrir e ver o que que acontece no vídeo de hoje. Esses aqui são supostamente os pacotinhos bugados que eu comprei na internet pra gente poder abrir e ver se realmente vem com Legend. Porém, antes de eu abrir, eu pedi pro Luiz aqui da Elo me emprestar a balança ultra precisa que ele tem pra gente poder pesar os pacotinhos antes de abrir pra ter certeza que eles realmente são mais pesados. Fala, Luizinho. E aí, como que você tá? Eu trouxe a balança aqui de pesar ouro. Essa aqui não é igual a minha balança de pesar comida, não? Não, essa daqui você vai conseguir saber se é Legend, se não tem Legend. Dá pra saber perfeitamente. Valeu, Luizão? Nada, mano. Tenho aqui, então, dois bolos de figurinhas. Esse que é supostamente o que o cara me vendeu como se fosse bugado. E esse aqui é um monte de figurinhas que eu comprei na banca normal. Vamos, então, pesar uns pacotinhos desses que a gente comprou na banca. Vamos ver quantas gramas dá, ó. 3,5, 3,5 de novo. Não passa de 4 gramas. Vamos agora pesar, então, o pacotinho desse lote bugado. E vamos ver quantas gramas vai... 4.1. 4 já? Deixa eu pesar outro. 4.1. Essa segurança que eu comprei na internet, realmente, ó, todas estão pesando mais de 4 gramas. Sabe como é que faz um teste pra ver se é real? Hã? A gente chama o Bia. Hã? Sem mais enrolações, galera. Vamos abrir, então, um pacotinho desses aqui bugados pra gente ver o que vai ter dentro. Pra gente ver se é realmente pacotinhos com LED. Ou se o cara do anúncio trollou geral e fez só alguma coisa pra esse pacotinho ficar mais pesado. Primeiro pacotinho, gente. Vamos lá. Será que vai vir LED? O que é isso? É real, Nicolas. E essa LED eu não tenho, tá? Esse lote realmente funciona. Ó, calma. Calma. Outra. Duvido. Meu Deus. Mais uma LED. Sai! 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 Mano, eu sabia que isso ia dar problema. Tem que tomar cuidado com essa galera. 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 Sai! Tá parecendo um apocalipse zumbi. Nicolas, Nicolas, tranca a porta, mano. Senão vai vir mais gente atrás das nossas Legends. Galera, tá louca, mano. O boato se espalha. Eita, mas o Bionco é gigantão, ele é forte, cara. Ele vai bater na gente, mano. Porra, trancada? Tá trancada. Agora a gente pode abrir as segurinhas Legends sem ter medo de ninguém vir querer roubar os nossos pacotinhos. Mano, mas aquela placa sua amarela tá muito esquisita. Ela tá, tipo, caindo. Mas, Nicolas, você também, velho? Ah, eu não aguento. Eu ia me dar uma. Eu te dou uma, mas, pelo amor de Deus, eu preciso confiar pelo menos em você. Mas será que tem outra? Com certeza, mano. Duvido. É uma mina de Legends. Abre outra. Nesse outro pacotinho que a gente abriu, que os meninos vieram tentando roubar, veio mais uma Legend de prata. Lê pra gente aí. É o De Bruyne Silver. Ó, vamos abrir mais uma. Não, esse cara aí deve estar de sacanagem. Olha aqui, velho. Ele deve ter pesado. Que isso, velho? Nossa! Esse é bronze. Vamos pra mais um? Bora. Calma. Ó, atrasa. Velho, aí você vai completar o álbum só de lendário. Mano, não. Porque é caro pra caramba. O cara tava cobrando muito caro por cada pacotinho. Mas, olha, mais uma figurinha Legend. Totalizando aqui, ó, quatro pra nossa coleção. Temos ainda esse bolo todo de Legends pra gente poder abrir. Quem? Ô! Essa é gold. Uma de ouro. Essa é gold. Mais uma Legend pra gente. Desse jeito, podia vir uma Gold, né, mano? Um Neymar. Não. Qual que é? Qual que é? É o Neymar Gold. Eu tenho ela repetida, mano. Eu tenho ela repetida. Não, de novo. Não, não, de novo. Fecha. 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 Eu tô gravando, não dá. Fecha. Trava, trava, trava. Trava. O que a gente faz? Mano, eles ouviram que eu tirei o Neymar Lerj, mano. Eles são querendo pegar meu Neymar. Parar, gente. Você também. Eu não tô me aguenta mesmo. Eu acho que agora a gente tá seguro. Vamos voltar a abrir aqui os nossos pacotinhos bugados. Não veio. Esse é repetido aqui. A gente tirou uma lente repetida, tá vendo? Ó, pra você ver que não é zoeira. Mais um Legend, tá? Todos, sem exceção, estão vindo com uma figurinha Legend. Olha isso. Mais uma. Pera que esse é bom. Oh, meu Deus. Papai Cris. Papai Cris. Esse é bronze? Não, é gold. É gold? É gold, calma. Ah, não. É bronze. É bronze. Olha aqui. Colocando do lado, é bronze. É bronze. Ó. Tommy. Christian Eriksen Bronze. É isso. Tudo tem Legend. Olha aqui, mais uma. Gavi. Gavi Legend. Oh, essa Legend aqui. Eu acho que eu não tenho ela bronze. Canadá. Alfonso. Olha só, o cara que a gente acabou de tirar, só que bordou. Bordou de novo. Agora começou a vir um monte de figurinha, bordou, cara. Mano, eu acho que você tá perdendo um pouco a sua sorte. E ela tá comigo. Como assim? Deixa eu abrir essa aqui. Não, mas essa aqui, eu vou deixar você abrir, mas eu que comprei vai ser minha figurinha. Mano, olha o tanto, Tommy, dá uma. Se tiver uma repetida, eu te dou, porque você tá me ajudando a gravar nesse vídeo. Mas aqui, se você tirar uma gold, é minha. Vamos lá. Opa, tá aqui atrás. Base também. Só um base. Mas você já tem essa? Já. Mais um pacotinho, mais um pacotinho. Neymar. Caraca, mano. A gente achou o Neymar base. A gente achou o Neymar ouro, que é aquele cabulosão. O prata. Mano, se a gente achar o Neymar bronze, a gente fecha as quatro Legends do Neymar. A gente vai dar as quatro. Sem noção disso? Mano, as quatro. Que caraca, velho. Mais um pacotinho pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, como sempre, mais uma Legend. Dessa vez, uma bronze. Rafael Varana. Da França. Opa. O Modric. Ah, mano, repetida de novo. Aquela que você tirou, Nick. O som, velho. Repetida, repetida. Aqui, aqui, repetida. Neymar, outro Neymar Bordeaux. Vamos ver o que vai vir pra gente. Vamos lá. Parei, parei. É o Messi de ouro. Parei. Você já tinha dela. Não, não tinha. Todas as que eu tirei aqui, tirando o Neymar Brata, eu não tinha. Agora, o Messi Gold. O Messi Gold, é bravo. Mas eu não tinha, velho. Vamos abrir mais um pacote aqui. Alete, cadê? Duvido. Outro, outro Messi. O Messi de base. Olha aqui, agora a gente tem o Messi ouro e o Messi base também. Vamos ver, vamos ver. Rafael Varana, de novo. Mas, ó, bronze. É bronze. Se for o Neymar Bronze, a gente faz a boa, hein? Se for o Neymar... Fechou, fechou o pack. Ó, Almo é ali. Acho que já tem ele, inclusive, nessa cor, velho. Prata. Messizinho? Não. Tá bem, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, é prata, tá valendo. Ó, jogador da Inglaterra. Bordeaux. Mais dois pacotinhos, Nick. Olha aqui, só esses dois. Ai, mano, tomara que saia o Neymarzão. Esse pacotinho veio o Mbappé Bordeaux. E pra fechar, é o nosso último pacotinho bugado, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, acho que me joia, hein, Aldão. Não é o Neymarzinho Prata, mas... Calma, cal... É o bronze! Fechamos o Neymar. É o bronze! Fechamos o Neymar! Almo é! Fechamos! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ó, Neymar base, bronze, prata e ouro. Mano, eu vou completar a coleção das legendas. Eu ainda tenho esse tanto de pacotinho que a gente comprou na banca. Depois eu vou até pesar ele, pra ver se a gente acha realmente na sorte alguma legend. Mas isso fica pra outro vídeo. Só o Neymar aqui foram cinco. Messi foram dois. Cristiano Ronaldo, a gente tirou um bronze, mas a gente tirou um normal também, não? Não, só um. Só um. Almozé, ali tiramos dois. Mané, tiramos um ouro e um bordô também. A gente comprou trinta pacotinhos e vieram trinta legendas. Não, foram vinte e nove? Não, eu contei certo. Não, olha lá direito ali, ó. Aqui, ó. Na verdade, a gente foi vinte e oito. Aí, mas tá bom, né? Estou roubando minha segurinha, Nicolas? Eu, tá louco? Mano, escuta, eu achei que você era igual eles que iam pegar minha segurinha. Longe de mim, Reinaldo. Esse, então, foi o vídeo da pessoa que mais tirou legendas ao vivo e a cores com vocês. Eu tô com o método de completar a coleção completa apenas de legendas. Parece impossível, não parece? Parece. Mas com a ajuda de vocês, eu vou conseguir. Rapaziada, em breve a gente não vai ter lugar pra gravar, porque nós vamos vender a casa pra comprar figurinha! Calma, calma. Se você que teve esse vídeo e tem alguma legend que eu não tenho, me chama no Instagram, que a gente pode trocar figurinhas. Isso, arroba Nicolas Gomes, pode mandar diretamente pra mim, que eu repasso pra ele. Cala a boca, Nicolas. Agora, mano, vamos guardar essas legendas aqui, porque é muito importante. Vamos! Tira a mão. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Pá! 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 Tchau, tchau.